Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nesse domingão maravilhoso? A gente tá aí com o Bitcoin a 60 mil dólares, o mercado deu uma altazinha de leve pessoal. Tem algumas criptomoedas sendo puxadas para cima, a gente tem o Bitcoin que vai fechar um semanal extremamente interessante para o mercado. Se der tudo certo, esse semanal, a próxima semana vai abrir subindo. Para quem acompanhou as últimas semanas aqui comigo, viu que o mercado trabalhou alta, trabalhou queda, trabalhou alta, tudo dentro de uma semana só. Três semanas seguidas o preço fez que ia cair, que ia subir, que ia cair, que ia subir. Pessoal, tá muito difícil, tá? Agora a gente tem a esperança de alta com a taxa de juros no dia, deixa eu ver aqui qual é o dia que vai ser solta, que eles vão soltar aí a taxa de juros. Vai ser na quarta-feira, dia 18, o FED vai soltar. Aí se ele vai diminuir a taxa de juros de fato e quanto ele vai diminuir, tá certo que ele vai diminuir. A galera só tá esperando saber se ele vai diminuir 0,25 ou se ele vai diminuir aí 0,50. 0,50 o mercado explode, tá pessoal? Isso vai fazer com que todo mundo suba. Nós estamos com o Bitcoin com a dominância de 56% ainda. O mercado tá com 2 trilhões e 90 bilhões de dólares, quase chegando nos 2 trilhões e 100. Volume baixíssimo no domingo, no dia de hoje, tá o volume de 35 bilhões de dólares. Pra todo mercado cripto não é um volume bom. A gente tem um índice de medo e ganância na posição 38 e você tem aí mais de 5 mil criptomoedas criadas nos últimos anos. É muita criptomoeda, tá pessoal? Você tem aí a criptomoeda mais pesquisada, Simon Katz. Dogs aí cai no 2.28. E aqui no top 100 você tem a criptomoeda que mais tá subindo, a CKB. Nervos 19%, subiu 100% nos últimos 5 dias. Força compradora maravilhosa. Sui subiu 13%. E aí você tem outras altas de 28 da FET que tá custando em 40. Você tem outras criptomoedas que podem subir forte como a Fenton, Sei, Bin, Mutable, Polkadot e outras, tá? Mas a gente tá focado mesmo é no todo poderoso Bitcoin, tá? Eu tava olhando aqui antes de começar esse vídeo a minha FET, tá? Eu tenho ela na minha carteira, tava olhando as possibilidades e eu quero aí pelo menos triplicar meu dinheiro com o FET. Antes de eu sair dela, eu comprei. Eu tinha 8K na época que eu comprei a FET a 1,40, tá? Ela tá batendo 1,40. Vamos ver se eu consigo triplicar esse valor. Se ela bate lá os 4 e pouco, tá? Então aí, pessoal, 5, 1,40, 2,80, 5,20, 5,60, perdão. Vamos ver se ela bate os 5,60 aí pra eu poder triplicar meu capital, tá? Vamos que vamos. Vai tudo dar certo até final do ano. Milionário talvez eu não fique, mas vou ter uma boa grana aí pra aproveitar as férias com a família. A gente tem um mercado trabalhando um semanal que é muito, mas muito interessante, tá? A gente tem um semanal que explode na alta, que se vier pra romper os 73 mil dólares. Tá trabalhando aquele canal que a gente já vem falando. Os indicadores do semanal começam a virar pra alta, tá? E aí, você pode ver que esses indicadores aqui ainda continuam em tendência de alta, que são as médias móveis. Se tudo der certo, a gente romper agora os 65 mil, talvez a gente monte um pivô de alta. Isso ainda não aconteceu aqui dentro dessa bagunça, tá, pessoal? Olha só, vou mostrar pra vocês, ó. O preço deixou topo, caiu, deixou um topo mais baixo, caiu mais profundo. Deixou um topo duplo, caiu mais profundo. Deixou outro topo na mesma região, caiu mais profundo ainda. Deixou um topinho, opa, caiu mais baixo, caiu mais alto. Será que agora a gente vem pra fazer um topo mais alto? E aí começa a nossa história de alta. Essa semana, com o anúncio da taxa de juros Promete, eu não vou falar muito sobre a reação e rejeição do preço. Eu vou esperar até a quarta-feira pra ver o que acontece. E aí a gente discute sobre tudo isso que pode acontecer nessa quarta-feira maluca da taxa de juros. Eu sou o Romário Criptomoedas. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torna-se inscrito aqui do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço pra vocês, até a próxima e fui!